Acho que é esse aí, ela entra com meia volta, esse é o elemento dela, esse é o Soares Já prepara, vai fazer o giro com o saco Só 18 anos e prata por equipes no Mundial da Antuérpia Impressionante né E jogos pan-americanos e campeonatos nacionais e números também né Elisandro Exatamente, pode ir para as Olimpíadas, isso se confirmando vai ser a primeira edição olímpica da carreira dela Eu lembro da Júlia pequenininha, quando ela chegou no Brasileiro pré-infantil, ela já fazia duplo mortal grupado no solo Só ela e Ana Luísa faziam, na competição inteira Que loucura E a Rebeca coordenando aqui do meu lado, vamos, firme, vai, na torcida pela Júlia A Júlia é excelente na trave, você pode acompanhar aí, ela é firme Parece que não está fazendo nada Sem falar no carisma Fez ali uma ligação de saltos, que é a exigência também E a torcida para ela Foi para a saída Duplo mortal carpado, chegou com um troco um pouco baixo, deu um passinho